Olá, bom dia! 18 de janeiro de 2021, semana iniciando com boa notícia para os brasileiros. O Ministério da Saúde começa a distribuir doses contra a Covid-19 após Anvisa autorizar uso emergencial de duas vacinas. As últimas informações sobre o Plano Nacional de Vacinação e como foi o primeiro dia do Enem a partir de agora, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Nós começamos essa edição com a notícia que os brasileiros esperavam. O uso emergencial de duas vacinas contra a Covid-19 foi autorizado pela Anvisa e o Ministério da Saúde começa o envio das doses aos estados para vacinar a população. A gente vai agora ao Rio de Janeiro conversar com a repórter Alessandra Lago, ela traz ao vivo os detalhes para a gente. Oi Alessandra, bom dia! Olá Renata, bom dia! O ministro Eduardo Pazuello está em São Paulo e acompanha com os governadores a separação das doses. Os aviões da Força Aérea Brasileira com as doses da vacina vão sair do aeroporto de Guarulhos. São 6 milhões de doses da Coronavac compradas pelo Ministério da Saúde do Instituto Butantan. O imunizante será distribuído de forma proporcional e simultânea a todos os estados brasileiros. Segundo o ministro Pazuello, depois de chegar em todos os estados, a vacinação começa na próxima quarta-feira. Planejamos para a quarta-feira, às 10 horas da manhã, conforme nós já tínhamos previsto já desde a semana passada, o início do Plano Nacional de Imunização. Ao mesmo tempo, em todos os estados, em pontos focais definidos por cada estado. E nessa primeira etapa, os estados e municípios já estão organizados para atender grupos prioritários que devem começar a receber o imunizante. Confira o que disse o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros. Nós temos 6 milhões de doses, em duas doses, e que, portanto, serão 3 milhões de brasileiros vacinados. Serão idosos acima de 60 anos em instituições de longa permanência. Então, nesse sentido, a vacina chega a eles. Toda a população indígena brasileira, consequentemente, também, a vacina chega a essa população. E há um grupo de trabalhadores da saúde, de trabalhadores da saúde, que estão na linha de frente. Sobre os 2 milhões de vacinas de Oxford compradas do laboratório AstraZeneca, o ministro Eduardo Pazuello explicou que negocia com a Índia a saída das doses do país ainda esta semana. Estamos nas negociações diplomáticas para que seja autorizada a entrega. Já está comprada, com documento de exportação emitido e assinado, documento de importação, autorização aqui emitido e assinado, contratação do transporte aéreo executado. Então, todas as medidas que cabiam ao Ministério da Saúde, ao Governo Federal, já foram executadas. Agora estamos na negociação do momento exato de saída. E esse envio das doses só foi possível depois que o uso emergencial de duas vacinas contra a Covid-19 no Brasil foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, neste domingo. A decisão foi unânime. Vamos ver como ela aconteceu. A reunião da diretoria da Anvisa durou pouco mais de cinco horas. Durante nove dias, mais de 50 técnicos analisaram os dados enviados pelos laboratórios para garantir a eficácia e segurança dos imunizantes. As três áreas técnicas recomendaram a aprovação das vacinas de Oxford, do laboratório AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, e a Coronavac, do laboratório Sinovac, em parceria com o Butantan. A Anvisa é hoje a única agência reguladora do mundo a analisar ao mesmo tempo dois protocolos vacinais de uso emergencial e o fez em tempo recorde de nove dias. Temos vacina. Para a relatora dos pedidos, os benefícios das vacinas superam os riscos. Ambas atendem aos critérios de qualidade e segurança para o uso emergencial. A partir de agora, fica autorizada a aplicação de seis milhões de doses da vacina Coronavac, que já foram importadas pelo Instituto e estão no Brasil. A eficácia da vacina foi confirmada pelos técnicos da Anvisa e chega a 50,39%. Também está autorizada a aplicação de dois milhões de doses da vacina de Oxford, que vão ser importadas da Índia. A Anvisa confirmou que a eficácia dessa vacina é de 70,42%. A aprovação da vacina é um desejo de todos. Uma questão humanitária e de saúde pública. Um momento histórico de enfrentamento real à pandemia, capaz de reverter esse cenário devastador. Um divisor de águas na história. Daí a importância de uma análise acertada, sempre pautada no equilíbrio e na cientificidade. O diretor-presidente da Anvisa destacou que o uso emergencial de vacinas é temporário e apenas para públicos específicos, previamente definidos nos estudos. Ele não substitui o registro definitivo da Anvisa. A ameaça ainda está à porta. O lobo ainda ronda o nosso quintal. Nessa contenda, as máscaras são elmos. O álcool gel, a higiene das mãos são luvas. E o distanciamento social é a forma de ainda mais nos unirmos rumo à vitória que virá. No caso da vacina de Oxford, a decisão passa a valer assim que o laboratório for comunicado. Já o uso emergencial da Coronavac foi autorizado com uma condição. O Butantan ainda terá que apresentar um termo de compromisso para avaliar a quantidade de anticorpos produzidos após a imunização. E paralelamente à aprovação da Anvisa em relação ao uso emergencial das vacinas contra a Covid-19, que ocorreu nesse domingo, a Comissão Técnica Nacional em Biossegurança aprovou a licença para comercialização da vacina desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, e a Fiocruz, ligada ao Ministério da Saúde. Essa aprovação foi necessária porque o imunizante tem material geneticamente modificado na composição. Essa vacina, sendo transgênica, ela precisa passar também pela CTN-Bio. São legislações diferentes. Uma legislação trabalha essa questão de organismos geneticamente modificados e outra legislação que trabalha essa questão de vigilância sanitária. A CTN-Bio, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, ela não avalia a qualidade da vacina enquanto medicamento. Ela avalia, sim, a segurança do princípio ativo geneticamente modificado em relação a isso. E neste domingo teve o Enem, o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. A abstenção ultrapassou 50%. Segundo o Inep, apesar de tanta desistência, a aplicação foi um sucesso e ocorreu dentro de todas as normas de saúde exigidas. Para o ministro da Educação, foi um Enem vitorioso. Segundo ele, a realização do exame, mesmo em tempos de pandemia, foi importante para não atrasar a vida dos alunos. Apesar disso, a abstenção foi a mais alta da história. Dos mais de 5 milhões de inscritos para o Enem de 2020, pouco mais de 50% não compareceu para fazer a prova. No meio de uma crise, uma pandemia, nós conseguimos mobilizar milhões de pessoas de maneira segura, para mim foi um sucesso. Segundo, que a abstenção histórica do Enem, a última, foi de 23%. E uma situação bem normal. Agora, nós somos uma situação de calamidade. Tivemos uma aplicação tranquila do ponto de vista da segurança sanitária. Apesar de... Houve avaliações e verificações pelos órgãos competentes. Na cidade de Mariana, o prefeito pediu para visitar as salas. Vigilância sanitária visitou a Universidade Federal de Santa Catarina. Outros. O Ministério Público tinha também uma força-tarefa, observando as salas de aplicação pelo Brasil inteiro. E nós não tivemos nenhum local de prova interditado por questões de saúde. Em todo o país, mais de 20 ações judiciais tentaram impedir a aplicação das provas do Enem a partir desse fim de semana. Mas as provas foram adiadas mesmo apenas no estado do Amazonas e em duas cidades de Rondônia. Além disso, 8.180 pessoas que pediram o adiamento por questões de saúde também farão o exame em outra data. Também vão poder fazer a prova em outra data estudantes de 11 locais que tiveram problemas para a realização do exame. Mais de 14 mil locais estavam habilitados para receber os estudantes. Segundo o presidente do Inep, todos terão direito à reaplicação. Qualquer participante, seja por qualquer motivo, que se sentiu prejudicado em qualquer lugar do Brasil, a partir do dia, como está previsto no edital, a partir do dia 25 de janeiro, ele poderá solicitar a reaplicação feita nos dias 23 e 24 de fevereiro. Máscara, álcool em gel e distanciamento social. Neste ano, com a pandemia, as provas do Enem foram realizadas com cuidados especiais. Além disso, os candidatos precisaram se preparar de uma forma bem diferente para a prova. Nos locais de prova, o uso de máscara é obrigatório e álcool em gel estava à disposição. A abertura dos portões estava prevista para 11h30 da manhã, mas em muitos locais eles foram abertos mais cedo, justamente para evitar aglomerações. Mesmo assim, a maioria dos candidatos preferiu ficar do lado de fora. A expectativa era grande. Até ontem eu não estava nervosa não, mas agora eu estou ficando um pouco ansiosa, mas eu espero que dê tudo certo. Não acho que eu estou 100% preparada, mas com a base que eu tenho, eu acho que eu posso tirar uma nota boa sim. Nessa edição do Enem, a pandemia do coronavírus forçou os candidatos a mudarem a forma de estudar para a prova. Com escolas e cursinhos fechados, a maior parte da preparação foi feita por meio da internet e teleaula. Alguns candidatos sentiram dificuldade. Foi o caso da Ana Dávila, que aos 58 anos faz seu segundo Enem. O estudo foi complicadíssimo esse ano, né? A dificuldade é justamente de vídeo-aulas, né? Porque nem sempre a gente tem acesso à internet na nossa casa. Eu, por exemplo, moro numa comunidade, então dificilmente a gente tem acesso. Para mim foi fácil, sempre tive o costume de aprender sozinho mesmo, não tive muita dificuldade, não. Há uma da tarde, os portões foram fechados. Teve quem chegou atrasado e ficou do lado de fora. Era hora de fazer o exame. Foram aplicadas as provas de linguagens e ciências humanas, além da redação, cujo tema foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Há cinco da tarde, os candidatos já começavam a deixar o local das provas. Muitos estavam otimistas. Eu estudei bastante para a prova, então estava no nível que eu esperava. O tema da redação foi um tema bem importante, né? Um momento que a gente está vivendo. E eu achei... estava tranquilo para mim. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode acessar as nossas redes sociais para rever as nossas reportagens e também acompanhar toda a nossa programação. Um ótimo início de semana para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.